Olá, vamos a outras notícias no Informe SP. A luta contra as hepatites virais ganha mais relevância a cada ano. Olha, esse assunto é tão importante que em 2019 a campanha Júlio Amarelo foi instituída no calendário nacional segundo o Ministério da Saúde. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 400 milhões de pessoas em todo o mundo estejam infectadas pelos vírus da hepatite B e C e que apenas uma em cada 20 pessoas com hepatite viral sabe que está doente. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Aquela ideia de que toda a hepatite causa aquele amarelão, né, que a gente medicamente chama de icterícia, na verdade isso acontece numa porcentagem pequena de pacientes com hepatite, qualquer que seja a causa. Então, se a gente esperar para procurar hepatite só se ficar amarelo, a gente, na verdade, vai perder uma grande oportunidade de fazer diagnóstico precoce e o problema disso é que muitas vezes a gente, quando o fígado começar a dar algum sinal de que não está funcionando bem, a gente já pode estar com a doença muito avançada, até mesmo já com cirrose. A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem eles causam febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urinas escura e fezes claras. No fígado sofre calado, isso quer dizer que ele pode estar sofrendo já uma agressão significativa, já com uma hepatite, né, importante e a gente pode não sentir absolutamente nada. e isso é um problema para a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, né, quando a doença ainda está leve. E quando os primeiros sintomas aparecem, eles são sintomas muito simples e que a gente não relaciona diretamente a um problema de fígado, como, por exemplo, um cansaço fácil, desproporcional às nossas atividades, e isso a gente claramente pode associar a outras causas, né. A campanha Júlio Amarelo foi instituída no Brasil em 2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. O Júlio Amarelo se propõe a incentivar a realização de testes rápidos gratuitos disponíveis no sistema único de saúde para a população. Além desses exames simples, para ver hepatites de um modo mais genérico, existem testes rápidos, específicos, para as hepatites virais do tipo B e do tipo C, que estão também disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, por exemplo, e podem perfeitamente ser solicitados, né, de maneira espontânea. O paciente pode chegar ao UBS, passar em consulta e solicitar o teste para as hepatites. Isso é feito lá na hora e em poucos minutos, se tem o resultado da sorologia, se o paciente teve já contato com o vírus da hepatite B ou C, e aí outros exames, se estes exames forem positivos, outros exames são solicitados para esclarecer, né, o caso, se a pessoa realmente tem hepatite ou não, exames que a gente chama de confirmatórios. Continue ligado na programação da Rede Alespia. Até mais.